Então, batalha do chão, que o que vocês querem gerar? SANTE! Aparece duas siglas de telefone batendo na dente Esqueci que vocês acham que sou tudo incompetente Batendo de fete dos vossos não tem real Você falou que é foda e você é irreal Papo reto, né, mano, eu só não vou E olhando pra vocês dois Pareço dois escalpões É um óbvio, né, sério, mano, entende o que eu te digo Cê sabe o jogo é sempre que é profil Depois da vez da século do quadrilho Agora mata o Cruze e também mata o Paris Então se liga, mano, vocês vão ser muito fracos Na moral, parceiro, eu vou ser fraco aqui no Tramizal Você só brinca de fio, eu chego na moral Ele não é irreal, mas na rima é imortal Por isso que eu te falo, né, mano Lota, pavor, não chega comigo, não fica E você vai sair lutar Claro que pode ser imortal, mas isso é emergente Eu sou anipotente, presente, aqui presente Isso aqui, você já quis ficar normal Eu te pago da justiça e jogando normal Tá ligado, deixa eu improvisar Eu sou ele, presente Se noto em qualquer lugar Eu já não me deixei E essa que é a parada E o jota se chegou, ele faz a rima improvisada Ele é imortal, olha como era escuro Tá falando que é imortal, tá babando o ovo do ovo Então se liga, mano, é na moral Que é de pariu, se liga, que é o atletismo instrumental Você falou no papo forte, não adianta Hoje eu vim com a rima pensada Você falou no papo forte, não adianta Eu vou trabalhar na minha garganta Eu sei pra quem é que é a pauta Eu sou a fã, que é o atletismo Eu sou a fã, que é o atletismo Eu sou a fã, que é o atletismo Pode bater de frente comigo Esse é normal Você é o impotente Ou revolta É real Enquanto... Você é a que fica no nosso em Você é que é fã O meu presente vai ser devorado a tua cabeça Embarque do meu leuco, entende o que eu te digo Cê sabe o meu meu nome, eu chego no improviso Meu rolozinho, só que me conservaria Caralho, meu rolozinho, meu leuco Olha a cara do seu leuco, meu leuco Muito velho Meu rolozinho, o nervo não tem estado, eu não me juro Pra gastar você parece, meu mulher Aí meu leuco, meu leuco Cê tá ligado? Mx que não sabe usar microfone é foda Ei, tá funcionando Tá funcionando Fiquei na dúvida Rapaziada, barilho para quem gostou mais da rima do PKO e do J7 Barilho para PQP e JC PQP e JC PKO e J7 Um minuto e meio Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Olha o que durou Batalhando os danques que vocês querem ver Sangue! Olha o que durou, porra, batalhando os danques que vocês querem ver Sangue! Mata ele, ei Mata ele, ei É que já falaram, mata ele Você vai sair correndo E ao contrário disso, o seu sangue escorrendo Por isso que eu te falo, menor Tu vai ter galo, porque hoje eu vou chegar a fazer teu sangue ter errado Eu te falo, mata ele, mas eu não saio correndo da batalha Por isso que você acha que fica nesse juro Batendo de frente comigo, isso não é nada Eu bato de frente contigo e até com um fuzil Batu já tá vindo aviso Tu bate de frente, eu só olho a tua cara Ela risa Bagulho é muito sério, menor Entende o que eu te falo Você tá ligado, já tá sendo improvisado Você fala que eu tô de colheira, moça em braço Passeiro você não passa, é de virarata Então se liga, mano, com esse cordão de lata Então se liga, mano, aqui é só a desgraça Você fala de suzinho, menor, seja sujento homem Eu preferiria, além disso, pegar no microfone Bagulho é muito sério é verdade aqui em braço Tô pegando o microfone, eu roubo minha mãe em casa Você tá roubando a sua mãe em casa Eu tô roubando a minha família, que fica aqui no ibope Esquece que você, eu sou a sua mãe em casa Eu a minha família e da família hip hop Mamora, minha hip hop e essa aqui é parada, mamora é a da idade E essa aqui é parada, já tá sendo a partitura Pra família hip hop e família cultura de rua Mamora, parceiro, falo pra vocês Não é melhor que vocês são só freguês Agora eu vou dizer que é verdade Que é você usar sua habilidade Amor de vocês, tudo é bom de vocês Aí menor você sabe que no verso tu não gasta Por isso que eu chego aqui Você não assimila Eu também sou do hip hop E por isso que eu te falo Aqui eu vou ser o Itachi Vou matar a dona família Você quer matar toda a família Não é pra si Enquanto você é, já te consegue vir também Você morreu e eu entrei logo na tua vila Me chama de Hokage Que eu sou tipo Long Day Fui um Sem mais violandas Marulho para PQPJC Marulho para PQPJC